Aí Luana Oi nada Perigo Cuidado gente A ponte Vai atravessa a ponte Cuidado que aí tem uma madeira solta Aí gente Que gostoso Não a Luana quer ir Encurta dois gominhos lá do estribo Deixa ela Ela vai E aí Alip E aí Jadão Beleza Vai lá Já vai já Oi tio Eu vou com você Vai aqui Alip Monta o Gabriel aí Ô Luan curta o estribo dela aí É água bonita velho Você tá doido Rapaz Isso aí era o que? Poste? Acho que era por causa da ponte Ah era da ponte Era mesmo Trocou Agora aqui se nós subir Nós sai lá no sítio do Zé Rico Não tem saída mais Hum Pra lá é A bainha Olha lá Loira Eu vou na grande Você quer ir? Não Quer ir na bainha eu vou na grande Tanto faz Pode ir Pode ir Pode ir Quer ir na bainha ou não? Eu vou Só se quiser Não eu vou Eu quero Não eu gosto dela pra caramba Não eu vou na bainha Não você vai levando a vitória lá Vai levando a vitória lá Vai levando a vitória lá Mais forte? Eu falei que eu te dei antes Eu falei Lúcio encurtou Não fica fazendo trança nela não Ô tio Você vai com quem? Qual que você encurtou lá? Não vai com ninguém? Ô Luan Não vai não Deixa dois sortos Deixa dois sortos Ô tio Ô pai Ô tio Quando chega lá Eu acho que nós vamos comer Depois nós vamos andar um pouco Vamos ver Ô Vitória O certo era você ir comigo Porque aqui não tem porro É não Deixa a vitória com você mesmo Na grande Deixa eu amarrar o A rédea pra Luana ali Mas tudo vai passar dentro da água Agora eles passam Tomara Muita aí que o pai amarra pra você Daqui Ela é mais calma que aquela ali Ela é Pai deixa eu montar aqui Qual? Ela não respeita a boca Qual? A Bahia Não eu gosto Pai Eu gosto A Bahia porque O andar dela é macio Ela é mais calma que ela Oi Oi Eu vou correr essa Dois Eu morrei Não Eu não vou correr Vai Tá quente aqui Vai Termina de gravar aí Que a gente vai amarrar aqui Eu não tô enxergando Ah agora eu tô Tira um pouco a rédea Vai Um pedaço da cavalgada já foi Só falta voltar Agora nós vamos lanchar Aí depois eu tô chorando Será que as folhas daquela árvore ali tudo Tem É mesmo É estranho né Estranho Aí filha Tira a rédea Vai embora Segura Vem aí o estribo Se você quiser mexer Não tá Estribo Olha Tá Tá